O melhor brownie low carb que você vai comer na sua vida, você está prestes a aprender comigo aqui neste vídeo. Eu sou o Rônei, sou um dos fundadores aqui do canal e do site Sr. Tanquinho. E antes da gente ir para a receita, eu só quero pedir para você três coisinhas. A primeira é para você deixar o seu like aqui no vídeo. A segunda é para você se inscrever aqui no canal. E a terceira é para você assistir o vídeo até o final. É importante que você assista tudo, porque ao longo do vídeo eu vou dar algumas dicas adicionais. E se você só ver os ingredientes, você não vai ter um brownie tão gostoso no final, tá certo? Então, tendo dito tudo isso, vamos à receita. Então, fazer o nosso brownie low carb maravilhoso é muito fácil. A primeira coisa que eu vou fazer é derreter cerca de 100 gramas de chocolate 70% com 70 gramas de óleo de coco. Esse óleo de coco não está transparente, porque eu misturei um pouco de manteiga de coco também que eu tinha aqui. E somando os dois, deu 70 gramas, mas você pode usar só o óleo de coco tranquilamente. Eu vou derreter no micro-ondas, vou levar lá por cerca de 30 segundos. Bom, depois de 30 segundos no micro-ondas, eu tirei. E aí o chocolate já estava derretido juntamente do óleo de coco e eu só estou misturando. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse aqui de lado. E aí aqui, em um recipiente, a gente vai adicionar dois ovos inteiros. E 100 gramas de adoçante xilitol. 100 gramas é mais ou menos meia xícara, tá certo? E aí outra coisa, 70 gramas de óleo de coco equivale mais ou menos a 5 colheres de sopa de óleo de coco, tá certo? A gente vai misturar os ovos com o xilitol até ficar homogêneo. Depois que estiver homogêneo, a gente vai adicionar justamente o óleo de coco com o chocolate aqui, bem derretido. Aí vamos bater até ficar homogêneo de novo. Depois a gente vai adicionar cerca de 60 gramas de farinha. Aqui eu tenho 30 gramas de farinha de coco e 30 gramas de farinha de amêndoas. Você poderia utilizar só uma ou só a outra. Também funciona com farinha de castanha do Pará, farinha de castanha de caju. Eu não aconselho a farinha de linhaça porque ela tem o gosto forte e eu acho que não combinaria com o brownie. Mas se você gostar, aí é com você. E vamos misturar novamente até ficar homogêneo. Com um recado rapidinho agora pra você, que é, se você gosta de receitas low carb ou se você quer variar no seu dia a dia, quer adicionar mais sabores à sua dieta low carb ou cetogênica, então você precisa conhecer o nosso novo livro físico. É isso mesmo, vocês pediram e a gente fez um livro físico com mais de 120 receitas low carb de sucesso. Se você quiser saber mais sobre esse material que tá incrível, tem um link aqui, o primeiro link da descrição. Eu vou deixar, você clica lá. Você vai ver que nesse livro tem receita de café da manhã, almoço, lanche, jantar, sobremesa, drink, molhos, acompanhamentos, enfim, tem de tudo. São mais de 120 receitas low carb de sucesso que a gente mesmo usa no nosso dia a dia e também que nossos leitores e fãs adoram fazer pra deixar mais fácil de seguir a dieta low carb ou mesmo pra adicionar um sabor diferente pra uma ocasião especial, por exemplo. Tá certo? Então clica no primeiro link da descrição, conheça o nosso material, com certeza você vai gostar. Tendo dado esse recadinho rápido, vamos voltar pra receita. Bom, a mistura vai ficar bem consistente, tá certo? Vai ficar bem durinho, uma massa bem consistente, você já vai ver a textura melhor quando eu estiver despejando na forma. Mas aí o que a gente vai fazer agora, esse passo é opcional, você poderia agora já levar ao forno, só que eu vou optar por adicionar aqui 70 gramas de oleaginosas. No caso eu tenho um mix de avelã, castanha do Pará e nozes, mas você poderia utilizar só uma delas, eu acho que nozes combina muito bem com brownie. Mas a avelã eu acho que combina muito bem com chocolate, eu vou usar esse mix que eu tinha aqui em casa. Eu piquei ela em pedaços menores, piquei na mão mesmo, com uma faca, mas você poderia utilizar um mixer ou um processador de alimentos pra picar mais facilmente. Aí eu vou misturar bem até ficar homogêneo. De novo, bom, e aí depois que estiver homogêneo você vai despejar em uma forma untada. Aqui eu tenho uma forma untada com óleo de coco. Se você tiver uma forma que é bem antiaderente, aí não precisa untar, tá certo? Olha aqui a textura como tá, bem consistente. Mas é a ideia mesmo porque é um brownie, né? A massa, ela é bem maçuda, meio molhadinha. Bom, e aí é só você espalhar na forma untada e depois levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, uns 180, 200 graus, por cerca de 15 minutos. Vai sempre olhando porque o brownie não é legal passar muito, senão ele fica muito seco e a ideia do brownie é ser molhadinho. Então agora eu vou levar ao forno e já volto pra te mostrar como que ficou. Bom, agora eu vou saborear esse brownie maravilhoso. Você viu pelas fotos que você também pode comer ele com sorvete. Aquela receita de sorvete a gente fez num outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Você pode usar aquele sorvete pra acompanhar esse brownie maravilhoso. Nossa, sensacional. Eu adoro o brownie, ele quentinho assim, o meio molhado. Eu acho sensacional, acho muito gostoso mesmo. Recomendo muito que você faça aí na sua casa. E um agradecimento especial pra loja Tudo Low Carb, que foi quem forneceu o adoçante, a farinha e também o chocolate 70% que eu usei nessa receita. E o link deles vai estar aqui na descrição também. Usando o cupom SRTanquim você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Então espero que você tenha gostado dessa receita. Confira o nosso livro físico, clica aqui no primeiro link da descrição. e depois assista esse vídeo aqui do lado que o Guilherme preparou pra você. Você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho pra você se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito no canal. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. 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 Um forte abraço do Sr. Tanquinho.